Mãe querida E em prova de minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca e meu coração Inteiramente, todo o meu ser Eu sou toda vó, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho a vós pertencer Eu sou toda vó, só minha rainha E minha mãe E tudo quanto tenho a vós pertencer Mãe querida Mãe querida Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos E tudo o mal Mãe querida Mãe divina Nossa Senhora Guardai-nos, defendemos E tudo o mal Mãe querida Mãe querida Mãe de Deus Eu não sei Mãeiro